Fala rapaziada do YouTube, beleza galera? Pessoal, nesse vídeo aqui, mostrar pra vocês aqui como identificar quando a bengala da moto não presta mais. Tá bom? Eu tô com essa popzinha que eu desmontei aqui. Repare que essa bengala, pessoal, ela tá muito ralada. Então isso aqui tá mostrando que ela não presta. Por que, pessoal? Aqui, embaixo dessa borracha aqui, desse tapa de poeira, a gente tem um retentor. Tá bom que ele limpa o óleo da bengala. Então a bengala tem que tá bem lisinha, certo? Que é pra poder o retentor tá... Sempre, toda vez que a bengala entra e sai, o retentor tá enxugando. Não deixa o óleo passar. E nesse caso aqui, ó. Tá ralado, né? Ó, o óleo ele vai tá passando por aqui, ó. Por essa raladura, né? Entre o retentor e a bengala tem a raladura. E o óleo ele vai tá saindo aqui, ó. Tem até essa bengala aqui, pessoal, da 150, ó. Ó, outro caso aqui, ó. Isso aqui também não presta mais, ó. Tá bom? O óleo ele vaza por aqui, ó. Por isso que não adianta você tá botando retentor novo, óleo novo, numa bengala já condenada. Certo? Não adianta, pessoal. Vai ficar sempre vazando. Então, o jeito mesmo é tá trocando a bengala, aí, ó. Ó. Certo? O que que acontece aqui? É porque vaza, pessoal. Aí a gente não troca logo. Tá certo? Então, quando vazar, é melhor trocar logo. Não perde a bengala. Essa daqui, ó. Essa daqui tá vazada também, ó. Ó, ela junta a terra e vai ralando. Certo? Vai ralando a bengala e vai ficando cada vez pior. Além de ralar aqui no meio da bengala, pessoal, ela rala aqui também na ponta. Tá bom? Por falta de óleo. Certo? Ou pode ser também, pessoal, que às vezes ela fica, você fica trocando retentor e fica vazando. Às vezes esse copo empenado, tá bom? Aí ele não segura o óleo. E trabalha, né, descompensado de um lado. Certo? Então, isso aí, pessoal. Estando desse jeito aqui, já era. Não tem jeito, mas não. Tá bom? A galera aí disse que... Lixa, né, mas lixa afunda, né, o ferro. Aí, vaza do meio jeito. Certo? É o jeito de trocar, né? Ralou, trocou. Botou o óleo, retentou o novo e... Bota a bicha pra rodar. Aí depois... Né, manutenção. Certo? Então, tá dando desse jeito aqui, pessoal. Não dá mais. Então, fica a dica aí. Valeu! Tchau. 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 Tchau.